E a Prefeitura de Jacarií realiza amanhã a entrega do prolongamento da avenida Davi Monteiro Lino ao tráfego. Para a liberação haverá uma cerimônia na rotatória da avenida às 10 da manhã com a presença de representantes do poder municipal e autoridades. Segundo Celso Florencio, secretário de governo e planejamento, além de dar maior fluidez ao trânsito, a obra expande a rede de ciclovias de calçadas acessíveis. A entrega faz parte das obras financiadas pelo pacote do CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, ligando diretamente a avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino aos bairros Parque Meia Lua e Jardim Conquista e posteriormente a rodovia Presidente Dutra. Futuramente a avenida também fará conexão diretamente com São José dos Campos. O valor da obra que será entregue é de 26 milhões de reais.